Quando eu te vi, eu gostei Olhei nos seus olhos, me apaixonei A cantada que eu te dei, não sei, estava tremendo Confesso até que fui, mais ou menos Quando fui te beijar, beijei Quando fui te abraçar, te amei Naquela noite falamos estrelas Prometi ligar, liguei, e você me perguntou Qual o tamanho do nosso amor? Te amo tantão assim, ó Te amo tantão assim, ó Te amo tantão assim, 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 assim Quando fui te beijar, beijei Quando fui te abraçar, te amei Naquela noite falamos estrelas Prometi ligar, liguei, e você me perguntou Qual o tamanho do nosso amor? Te amo tantão assim, ó Te amo tantão assim, ó Te amo tantão assim, 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 ó Te amo tantão assim, ó Assim, ó Te amo tantão assim, ó Te amo tantão assim, ó Te amo tantão assim, assim, assim Assim, ó Assim, ó